Bom dia, bom dia a todos. Venho aqui com este vídeo explicar qual é o meu método diário de treino para manter a forma instrumental e para tentar em pouco tempo de abranger um pouco toda a extensão do instrumento e das várias vertentes das tonalidades e da articulação, do legato, do staccato, etc. e do ritmo. Portanto, principalmente, bom, fazemos uma tonalidade por dia, segundo um esquema que devemos a este livro, este livro do Gunther Passin, que foi um grande aboísta alemão e didata. E pronto, ele desenvolveu este método diário de exercícios com um esquema mensal, que mostro aqui, de tonalidades. Portanto, como se vê, o dia 1 é D maior, Ré bemol maior, Fá menor, Ré menor, segundo uma lógica, suponho, de utilidade. Mas, pode ser qualquer, os alunos podem escolher as tonalidades que estão a trabalhar segundo o grau de aprendizagem. E, portanto, a lógica deste método é de distribuir os exercícios em duas oitavas e meia, que é a maior extensão do aboé. Enfim, mais ou menos, pouco mais, pouco menos. E, portanto, esta escala, temos que distribuir a escala na extensão do instrumento. Ou seja, quando uma escala que começa em Dó, é fácil, porque é do Dó até o Sol agudo. Quando uma escala que começa em Lá maior, por exemplo, então começamos na mesma, no grave do instrumento possível, numa quinta a baixo, de maneira de fazer duas oitavas e meia. O metrônomo, fixado, eu utilizo o 92, para mim. Para os alunos, depende do grau. Começamos com 80, a ser mínima, e pronto, até 92, quando o aluno evoluir, dependendo do seu grau. Mas eu ponho aqui 92, ponho baixinho, ou até, se calhar, ponho só a luz, exato. E, então, vou fazer os primeiros. Os primeiros são baseados em ritmos, nos principais ritmos, que depois podemos aplicar também no estudo das passagens difíceis, chémicos, cheias, polflop. E primeiro ritmo apontado. Eu esqueci de dizer, a escala Dó, segundo este esquema, é uma escala fácil, relativamente fácil, é o Sol maior. Portanto, começo do Dó, até o Sol agudo. Música . 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 Pronto, seguem os ritmos. 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 Pronto. Pronto, seguem os ritmos. 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 Tchau, tchau. Ok, esta palheta não é top, mas perdo um pouco de ar. Também estes exercícios, aproveito para dizer que servem para agendar a nossa palheta, ou seja, vamos tratando da palheta, é função dela poder dar toda a série de exercícios confortavelmente. O que não é o caso desta, mas pronto, ela precisava de dar melhor. Enfim, penúltimo exercício é o exercício de Trilus, que é 92, e que é feito segundo o método do grande didata alemão Ingo Goritzky, que prevê que os dedos ficarem sempre praticamente colados à chave, movimento muito pequeno, neste caso, na escala, naturalmente. Tchau. 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 O último é exercício de oitavas em legato com vibrato, a sessenta, essa é mínima, quatro tempos cada nota. Do Si bemola ao Sol, vou fazer só algumas. O Sol, vou fazer só algumas. E assim até o sol, ou o lá, este lá. Pronto, esta é a minha série quotidiana de exercícios para poder tocar em condições. Espero que seja útil e bom trabalho.